A ararinha azul, espécie considerada extinta na natureza desde o ano 2000, terá um centro de reprodução e reintrodução ao habitat natural. Hoje o Ministério do Meio Ambiente e instituições estrangeiras firmaram um acordo para a construção de um complexo para a reprodução da ararinha azul no município de Curaçá, na Bahia, uma região de Caatinga. Atualmente, em todo o mundo, existem apenas 120 ararinhas azuis, todas em cativeiro.